Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Me conte uma coisa, sempre que começa o ano você tem aquela pira, pô, preciso fazer algo diferente na minha vida. Você já fez aquela promessa? Você vai ficar fitness? Você vai parar de comer besteira? Vai parar de tomar o esgoró? Vai? Ou não? Você chegou e falou, não, meu esquema é melhorar no instrumento, é tocar a guitarra melhor. É isso que você prometeu? Se é isso, estou aqui para lhe ajudar. É o seguinte, tocar guitarra precisa de muita dedicação, certo? Quanto mais tempo você fica no instrumento, melhor será a sua evolução, beleza? Agora, se você procura, sei lá, aquela fórmula mágica, o pulo do gato, eu posso te falar que isso... Hum, meu garoto. Sim, existe o pulo do gato maldito. Sim, meu querido. É isso que você procura, né? O pulo do gato maldito. Porque você não quer perder mais tempo. E aqui Jorge e o velhão veio lhe ajudar com o pulo do gato maldito. Porque você quer ser objetivo. E é o seguinte, eu já vou lhe ensinar uma coisa. Você sabe a relativa? Relativa maior, relativa menor. Eu vou te ensinar com a fúria dos três dedinhos. Sim, meu querido. Você vai fazer assim com o dedo. Deixa um mais para cá e um mais para lá. Pronto. Deixa aqui. Este é o pulo do gato. Aqui você acha a relativa. A tonalidade desse backing track é dó. Por que eu escolhi dó? Porque eu tenho dó de você, meu querido. Sim. E eu estou aqui para lhe ajudar. Então, quando alguém chegar e falar dó menor, faz assim com o dedo, coloca aqui no dó. E o próximo já vai rolar aqui. Notinha ré e mi bemol. Este aqui, dedinho aqui, seria a relativa maior. No caso, mi bemol maior é igual a dó menor. Se você vem com esse formato e você coloca no mi do devil, faz aqui, certo? Esta notinha última é um sol. Então, sol maior. A relativa de sol maior, certo? A sua relativa menor é o mi. E a relativa maior é o sol. Não importa onde você põe o seu dedo, certo, meu querido? Toma cuidado. Onde você põe o seu dedo, meu querido? Vamos supor que eu vou colocar o meu dedo aqui, sei lá, em qualquer lugar. Parou no mi do devil de novo. Vamos ver aqui, parou no ré. Aqui, ré. Ré menor, relativa maior, fá. Quando alguém chegar e falar fá maior, você coloca o dedinho aqui no fá, volta. Meio tom, um tom. É ré menor. É sempre assim. Você entendeu, meu querido? Está aqui o pulo do gato maldito. Agora você sabe identificar qualquer relativa. Você entendeu, meu querido? Por que com Jorge o vacão é assim? Simples e objetivo. Aguardem as próximas aulas diretas. O pulo do gato maldito. De Jorge... O vacão. Gostou? 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 Exactly. Obrigado.